A suspeita Ai, bom dia sol, bom dia céu, bom dia mar, bom dia mundo e comece a cantar Bom dia você, que é meu irmão, bom dia Bianca, que dá o cuzão Ai, bom dia Falsinha, para de ficar falando isso Você pensa que eu não sei? Você foi pro forró, meu amor, eu tava lá Eu te vi se agarrando com o bofe belíssimo e depois indo pro hotel, meu amor Cala a boca Falsinha, meu Deus do céu Falsinha, qual o problema fazer um bar em beckzão com o desconhecido? Toda a boca, meu amor Ai, que tontura, meu Deus, que vontade de vomitar Minha nossa, o que está acontecendo? Eu estou sentindo muito um jovem Bianca, o que eu falei sobre fazer bar em beck? Meu Deus, Dona Joana, como que a senhora ficou sabendo disso? Ah, meu amor, toda a boca que viu já tá sabendo que você fez um barizão à noite com o desconhecido Já já sai até no estragão de fofoca da Rainha Martins, já falei pra vocês Nunca transem sem camisinha Mas o que é isso? O tanto de doença que tá voltando, você perdeu o som do perigo? Ai, Dona Joana, foi um deslize Não vai acontecer nada, eu sou protegida pelos meus guias espirituais Guia espiritual viu a camisinha agora, Bianca? Ai, Dona Joana, se me der licença, eu preciso trabalhar Tenho um monte de relatores de estadia pra eu pôr em dia Meu Deus do céu, mas será possível? Eu falo grego com essas meninas, onde já se viu? Sai com corrigão sem se proteger Ai, meu Jesus, as pessoas pensam que são iguais os atores pornosos aí Que fazem umas cenas, né, que a gente não vai citar E acham que estão seguras tomando prep Ai Eu nunca vi uma pessoa trabalhar tanto nessa série como eu A Bianca só fica naquele computador Dona Joana de rabo pra cima todo santo dia, toda santa hora Naquele quarto, eu aqui varrendo Lavando, limpando, fazendo comida É, como eu lavando aqui, lavando roupa Lençol dobrando Ô, Afoncinha, tem mais roupa aqui pra você lavar, meu amor Poxa, Dona Joana, depois que eu ponho a máquina pra lavar que a senhora me vem com essas coisas Afoncinha, vem cá, você já ficou sabendo da Bianca? Mas é claro, né, eu vim com meus próprios olhos Mas como eu detesto e fofoca, eu não falei pra senhora Pois é, eu fiquei sabendo pela Rainha Matos quando encontrei com ela na padaria Essa Bianca me surpreendeu, viu? Eu imaginava a sua de você, mas não imaginava a Bela Respeita, Dona Joana Eu posso ser travada, mas sem noção, ó Jamais Camisinha, sempre Nos resta esperar que não tenha acontecido nada com a Bianca Que ela perda de uma vez por todas Que tem que estar com o pinto encapado, né? Porque senão... Bianca, tá tudo bem contigo, moleque? Sim, Afoncinha, eu tô super bem Não parece, tu tá fugando sem parar Aham Mulher Bianca, meu Deus, você desmaiou Ai, Afoncinha, eu tô muito tonta e enjoada Mulher, o que tu tem, diabo? Não sei, eu tô mal desde hoje cedo Mulher, deixa eu te perguntar uma coisa Afoncinha, a tua menstruação tá em dia Ainda não, Afoncinha Eita, diabo Minha irmã de Deus, eu acho que tu tá ebuxuda, mãe Ai, nem fale besteira, Afoncinha Eu não posso estar grávida Eu não posso criar um filho Eu tenho que trabalhar pra poder comprar uma casa Ter um futuro Um filho me atrapalharia Minha filha, se eu fosse você, faria um teste de gravidez Ai, agora você me plantou uma dúvida na cabeça, Afoncinha Você vai na farmácia comprar um teste de gravidez pra mim, por favor Eu mesmo não, senão vão achar que eu tô grávida Como é que você quer me ajudar desse jeito? Mulher, calma Vamos fazer um teste de gravidez caseiro Eu aprendi lá no sítio com a mulher do vaqueiro Que nunca falha, minha filha Aqui, mulher Mija dentro desse pote com água sanitária Se o milho de mudar de cor, borbulhar e fizer isso pra mim É sinal de que tem um milho dentro desse teu bucho Ai, minha nossa senhora Vamos lá Meu pai amado, gente Mulher que mija um barulhento Pronto, vamos ver Eita, minha filha Tu te lascou foi tortinha agora, minha filha Tu tá mais que preta, tu tá preníssima Não pode ser Por que? Por que isso aconteceu comigo? Por que tu foi dar este periquito sem camisinha, sua alta? Tchau, barra é a burra Meu pai amado, Bianca Que vontade de te dar uma cabada de vassoura Rapuncia Para de me colocar mais pra baixo Eu já estou totalmente fodida da minha vida agora Olha, eu não sei o que fazer pra te ajudar Mas outra coisa que eu posso te garantir A dona Júlia não vai saber de porra nenhuma da minha boca Minha filha, porque, ó Vi ouvi, caralho E se ela souber, minha filha, é capaz de ela te tocar pra fora do rosto Não pode ser Ela não pode saber de nada Menina, pelo amor de Deus, só calma Vamos encobertar essa gravidez até decidir o que a gente vai fazer Ai, muito obrigada, Fonsinha Você é a minha melhor amiga Menina, pelo amor de Deus São os hormônios da gravidez Ai, vou ali no posto de saúde Pegar uma caixa enorme de preservativos Para trazer para o hostel Quero acabar com essa falta de ressuridade das meninas de uma vez por todas Ai, esse negócio de dar com qualquer um sem proteção ainda não me desceu Vou encampar a Bianca, queira ela ou não O que é? Por que vocês estão com essa cara? Apontaram alguma coisa? De jeito nenhum, dona Joana É bom mesmo, hein? Até quando eu vou poder esconder isso, Fonsinha? Nos primeiros meses, a barriga cresce só um pouquinho Você diz que engordou um pouco Ai, meu Deus, por que eu fui transar sem proteção? Agora estou grávida Ai, que problemão Para de chorar pelo leite derramado, moleque balançada Ah, quer dizer que Bianca está embarazada Traduzindo grávida Dona Joana não pode saber disso? Ai, mas ela vai saber sim Vai saber por mim Olá, dona Joana Que bom encontrar você Eu estou aqui, belíssimo Com minha faca na calcinha Você quer me contar também, não? Calma, dona Joana Eu só queria contar para você uma coisa Que eu fiquei sabendo E creio que seja De ter total interesse Se for para falar a mão da Bianca Para ter feito o body-back Chegou atrasada Já fiquei sabendo Inclusive estou voltando do posto de saúde agora mesmo Com muita presidência para ela e para a Fonsinha Você não tem alguns também, não, Mori? Não, muito obrigado O que eu iria falar é outra coisa Fala logo Eu não tenho o dia todo para gastar com você O babado é que Bianca Depois de ter feito festa com o bom filho no motel Acabou engravidando Isso mesmo Eu ouvi da própria boca dela Eu ouvi falando Que vai esconder essa gravidez de você Ela e a Fonsinha Estão conspirando Contra a senhora No seu próprio rosto Meu mundo caiu Elas vão se dar muito mal Muito, muito mal Ai, minha faca já está pronta Empunhalada, perigosa Bora, eu quero as duas aqui na minha frente Bianca e a Fonsinha Eita, que lascou Agora foi tudo, Bianca Bianca, é verdade que você está grávida? Ai, Dona Joana Sim É verdade Não, Maté, ela Por favor, Dona Joana Eu não acredito que vocês estavam tentando esconder isso Ai, vamos montar agora mesmo seu choval Que? Mal posso esperar para a chegada desse bebê Vocês sabem, meninas, a maternidade é um ponto fraco Já posso imaginar esse bebê engatinhando pelo rosto Como vai ser o nome? Já escolheram? Eu voto por Ruby Cleuson Se for menina Sua menina Regi Deolani A senhora não vai me expulsar de casa, Dona Joana? Ai, claro que não, Bianca Eu imaginei que você poderia pegar todos esses do mundo Que esse negócio é dando por aí sem preservativo Nem passou pela cabeça que você poderia engravidar Agora que aconteceu Eu me comprometo a dar tudo de bom e melhor para essa criança que está por vir Meu pai amado, gente Essa Dona Joana não regula bem as ideias Eu não sei nem como agradecer, Dona Joana Me agradeço indo para o seu quarto Vai ficar nove meses da gravidez de repouso A Afonso vai trabalhar no seu lugar Oxi, ela que faz bexeria, eu que tenho que parar, eu paro Sem mais, Afonso, já para o trabalho Você também vai se segurar que a Bianca tem de tudo que ela precisa Durante essa gravidez Olha a santa Minha que vai fazer o pré-natal no melhor hospital Mal posso, ela vai fazer o chá de regulação Menina, quem diria, hein Eu aqui me lascando de trabalhar Enquanto a Bianca está lá deitada Esperando o almoço dela feito por quem? Por mim A empregada Obrigada Bicho, eu estou com tanta raiva que eu não aguento mais fingir Mulher que não tem vergonha não, viado Tu faz bestia, eu tenho que lhe dar com as consequências Afonso, você acha que eu estou feliz com isso? A dona já não me deixa em paz Ela não para de vir aqui me vigiar Para saber se eu estou de repouso Para saber se o bebê está bem Meu Deus, eu não aguento mais Misericórdia E o que eu estou tentando fazer? Essa mulher não vai te deixar em paz Até ela próxima com o teu bebê E assim que ela tiver eles nos braços Pode ter certeza de que Nunca mais vai ter teu bebê de volta Por isso eu estou pensando em fugir Só não sei pra onde Eu sei, meu amor Lá no sítio que eu morei por uns meses Tem muito espaço Você pode ir pra lá e esperar o bebê nascer Daí tu joga ele nas mãos da tua mãe Pra criar e volta pro roxo pra poder trabalhar Igual todo mundo faz hoje em dia, minha filha Minha mãe fez bem assim É uma boiteia Mas tem que ser rápido Ok, arruma essas coisas Que hoje a tarde eu te levo pro sítio E liga o programa de semana Que você for limpar a imagem Estilo Mary Cyrus e Malenco Onde o céu é azul Ótimo Ai, já está quase tudo preparado Para o chá de revanço Para o bebê da Bianca Vai ser uma surpresa Hoje é quatro da tarde De minhas amigas Somente vamos saber O sexo do bebê Ai, estou muito ansiosa Minha faca na calcinha Está até tremendo Pronta Prontíssima Vamos, antes que a minha irmã Perceba algo de errado Surpresa Ai, me parei um chá de revelação pra você, Bianca Vamos descobrir qual o sexo do bebê Parabéns, Bianca O sexo do bebê Mas, mas, mas Mais nada, meu amor Vem cá Vamos estourar o balão de suspense Qual será o sexo do bebê Como eu estou ansiosa Ai Como assim? Que identidade gênero nova é essa? Marrom? Eu vou explicar Como eu quem vi o resultado do tração primeiro E a senhora não me deixou falar Pois queria ver o resultado aqui Eu decidi colocar papéis marrom no balão A Bianca não está grávida Ela só está com prisão de ventre Tudo isso na barriga dela É cocôzinho Do macarrão com creme de leite Que ela comeu demais Passou mal Ficou enjoada E com prisão de ventre Por isso ela achou que estava grávida Meu mundo caiu Dona Joana Oxente, seu médico Quer dizer que a Bianca só tinha bocha na barriga Sim, não tem nenhum bebê na barriga dela Ai, graças a Deus Você está melhor, dona Joana? Um pouco Ainda não acredito que meus sonhos em mãe foi todo por água abaixo Mas, dona Joana Por que você mesma não é engravida e tem um filho seu? Ai, ia estragar esse corpinho lindio? Ai Nunca, me não plasteia a cara, meu amor Então a senhora prefere se apostar do filho dos outros? Olha, não é bem assim não Eu iria fazer uma caridade pra Bianca Ela não poderia cuidar dessa criança mesmo De qualquer forma, eu aprendi a lição Isso mesmo Use sempre camisinha Barabé que nunca mais Nessa Bianca não tem vergonha na cara mesmo não, hein? Deus em camisinha criou todo esse alvoroço E eu no teu lugar, Bianca Eu cavarei um buraco no chão e espondi a cara Mas acontece desse tamanho Teria que cavar uma cratera todinha Cala essa boca, Fonsinha Só sabe falar besteira Minha testa é linda, igual a da Rihanna Coitada Parem já, suas duas caralhentas Respeitem meu luto Acabei de perder o bebê Estou me recuperando ainda Mas o negão está vindo Logo, logo eu fui esquecer esse trauma Tchau, tchau, tchau